Mais uma vez, nesse cenário intimista, eu vou dar uma dica de um documentário bem bacana pra você inscrito do canal, pra você ver e eu garanto que você vai se surpreender. E você que não é inscrito, tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal FEMESIAS. Assista esse vídeo até o final porque eu te garanto, vai valer a pena. Mas antes de tudo, vamos rodar a vinheta e vamos desenrolar essa história... juntos. Salve, salve, galera! Bora fazer uma viagem pelos documentários televisivos. Com destino final lá pra Medellín, na Colômbia. Mas sem mais delongas e enrolações, bora falar de Higuita, o Caminho do Escorpião. Lançado em 2023 aqui no Brasil pela Netflix, ele é dublado e ele tem aproximadamente 1 hora e 40 minutos. O que eu posso dizer desse documentário da lenda René Higuita? Vai agradar os curiosos de futebol, como eu aqui. Porque o documentário começa de uma maneira bem diferente, porque o René Higuita começa a mostrar um álbum de fotografias. Depois ele mostra várias fotos, mas várias fotos mesmo. Principalmente do time do Nacional de Medellín, que é o seu time de coração. Aí o René Higuita vai contando um pouquinho da sua carreira, que já começa com um grande depoimento de Jorge Campos, outro goleiro louco dentro de campo, que ele falou que o Herlo, apelido de René Higuita, o influenciou diretamente no seu estilo de jogo, da qual ele começa a falar que ele já começava a acompanhar a carreira do René Higuita. E o René Higuita começa a narrar vários fatos da sua carreira, como que ele não podia ir com a sua família em eventos públicos. Porque o René Higuita era um rockstar na época, né? Todo mundo queria ser goleiro e queria ser o René Higuita. E o René Higuita começou a alcançar uma fama tão grande, mas tão grande. E também vale lembrar que ele não era goleiro quando ele começou. Ele era atacante, só que o goleiro não veio num jogo de futebol. Aí o que aconteceu? Ele foi pro gol, foi bem, pegou gosto e não saiu mais. Mas com tudo isso, essa fama, o René Higuita começou a ser ameaçado pelo narcotráfico que assolava o país. Mas através do seu futebol, o Higuita mudou a forma como as pessoas viam a Colônia. Só que isso eu vou falar no próximo bloco, viu? Porque eu vou fazer uma pequena pausa. Hoje eu vou deixar uns flyers bem diferentes pra vocês. Eu vou deixar uns flyers de filmes que eu pretendo ver e mostrar pra vocês aqui no canal. Então vamos fazer uma pequena pausa. E daqui a pouco eu vou contar a trajetória do René Higuita no Nacional de Medellín e na Copa do Mundo. Então de volta, vamos falar mais um pouquinho de Higuita, o caminho do escorpião. Então, o René Higuita também começa a mostrar como era a sua infância. Fotos do seu pai, da sua falecida mãe, da qual não chegou a ver ele jogar profissionalmente. Ela morreu muito jovem, isso foi um baque na vida de René Higuita. Aí, paralelamente a isso, com o apoio da sua avó, a sua avó foi como se fosse uma segunda mãe para ele. Ele começou a sua carreira profissionalmente no Milionários. Embora demonstrasse façanhas já do René Higuita que conhecemos, ele não foi muito bem lá no Milionários. Mas de lá, ele foi para o Nacional de Medellín, da qual aconteceu a sua estreia de uma maneira que ele nem esperava. O goleiro titular foi expulso e ele estava tomando um café numa das cafeterias do clube. Aí, já chamaram o René Higuita com muita pressa e ele já demonstrou qualidade, aos poucos ele foi conquistando o seu espaço. Também, na hora que ele conquistou, não saiu mais. E o René Higuita também vai contando várias coisas, várias amizades que ele fez, como o ex-zagueiro Peré, Carlos Valderrama. Foi um grande amigo de René Higuita também. E ele faz um depoimento muito marcante também. E Higuita também assume que era irresponsável, que todos os atos de indisciplina que tinha no Nacional de Medellín, ele estava no meio. Só que na época, a Colômbia era conhecida só pelo narcotráfico, por tudo de ruim que você imagina. E o Francisco Maturana, outra figura importante no documentário, porque ele revolucionou o futebol colombiano. Ele transformou a Colômbia numa equipe muito profissional e de excelente toque de bola. E, através de tudo isso, com o Higuita no gol, o Nacional de Medellín é campeão pela primeira vez pela Taça Libertadores da América. E o Higuita defendeu quatro pênaltis na decisão contra o Olímpia. E o Higuita se torna um dos líderes daquela geração do futebol colombiano. E a Colômbia vai para a Copa do Mundo, depois de muito tempo, numa batalha difícil contra a Israel. Da qual a Colômbia ganha o primeiro jogo por 1x0 em casa e segura um empate fora com grande atuação de Higuita. Isso tudo você vai ver no documentário. Aí a Colômbia vai para a Copa do Mundo com muita festa lá no país. E a Colômbia começa muito bem, ganha dos Emirados Árabes por 2x0. Perde daí o Goslávia por 1x0, só que o René Higuita faz um fato marcante já nessa Copa do Mundo. Ele é o primeiro e único goleiro colombiano a defender uma cobrança de pênalti. Isso mesmo. Aí no último jogo contra a Alemanha, a Colômbia dá um show de bola na Alemanha. Da qual o Higuita tira uma bola da cabeça do Jürgen Klinsmann, que é bem mais alto que o Higuita. A Alemanha faz 1x0 já no finzinho do jogo, quando o povo colombiano já estava em desespero, já indo às lágrimas. Porque a Colômbia, mesmo jogando bem, ia ser desclassificada da fase de grupos. Mas aí no finalzinho, um gol salvador de Fred Rincón, que começa com uma cobrança de tiro de meta de René Higuita, leva a Colômbia para as oitavas de final. Da qual a Colômbia, infelizmente, perde de camarões com aquele lance fatídico do nosso herói René Higuita. Mas o René Higuita é um cara de tanta personalidade, de tanta personalidade, que ele assumiu a culpa. A culpa não foi do Pereira, a culpa foi minha. E a torcida da Colômbia entendeu e aplaudiu o seu herói nacional. Só que vamos falar mais um pouquinho no próximo bloco. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar umas fotos do René Higuita e o flyer do spoiler do próximo vídeo. E no próximo bloco, eu vou falar o que abalou a carreira de René Higuita. Mais uma vez eu estou de volta. Vamos falar mais um pouquinho de Higuita, o caminho do escorpião. René Higuita, ele estava sendo um herói nacional, ovacionado no seu país. Só que aí um dia perguntaram para ele, você é amigo de Pablo Escobar? E ele, na lata, ele respondeu, sim, sou amigo de Pablo Escobar. Aí você vai ver o documentário que tudo isso tem um significado, porque ele era amigo de Pablo Escobar. Só que o fato que marcou a sua carreira, presta atenção, foi que ele foi chamado para ser intermediário em um sequestro. Uma família muito influente lá da Colômbia teve a sua filha sequestrada e os sequestradores falaram que curiam a polícia fora de tudo quanto é jeito. Então essa família resolveu apostar no herói nacional da Colômbia. E o René Higuita fez a sua missão com muito sucesso. A menina foi libertada. Ele ganhou uma recompensa, mas ele insistiu que ele não queria nada, porque ele já estava grato por ter ajudado a salvar uma vida. Só que aí o que aconteceu? A polícia entendeu que ele estava, de uma certa maneira, envolvido nesse sequestro e queria fazer ameaças para ele, né? Falando que ele ficaria livre se ele falasse onde estava o Pablo Escobar, que estava foragido na época. Ele ficou um tempo preso, injustamente. E o que aconteceu? Assim que ele foi solto, mesmo com um apelo popular, ele demorou para sair da cadeia. Mas ali, com o seu jeito irreverente, o que ajudou ele a sobreviver dentro da cadeia, ele fez até parte do time de futebol da penitenciária que ele estava. Olha só o que esse irreverente goleiro fez para sobreviver. Aí o René Higuita ficou fora, infelizmente, da Copa do Mundo de 94, mesmo a Colômbia voando. Eu acho que ele fez muita falta nessa Copa de 94, da qual a Colômbia fez uma péssima Copa. Mas isso aí já são outros assuntos e outras histórias. René Higuita começa a tocar a sua carreira normalmente, é campeão com o Nacional de Medellín. Só que ainda aconteceu outro fato marcante na sua carreira. Ele foi chamado para fazer um comercial de doces. O que aconteceu? Ele começou ali a brincar com as crianças e ele começou a desenvolver a defesa do escorpião. Aí um dia ele falou de brincadeira que ele poderia executar essa defesa em qualquer lugar. Na Colômbia ou em qualquer outra parte do mundo. E foi o que esse doido fez em Colômbia, Inglaterra e Wembley. Da qual jogador inglês, ninguém sabe até hoje se ele chutou ou se ele cruzou ou ele recuou. A bola veio no meio, o Higuita falou que ela veio no meio certinha. Falou, agora é a hora. E ele executou a defesa mais difícil feita no planeta futebol até hoje. Ele executou com tanta maestria, com tanta maestria, que o mundo inteiro parou para ver essa grande defesa. Por isso, a defesa do escorpião. Mas aí o documentário termina, o Higuita falando que encerrou a sua carreira no clube de coração da qual ele trabalha até hoje e vive uma vida tranquila com a sua família. Depois de tudo que passou, esse goleiro artilheiro que fez 43 gols na sua carreira. Esse é, René Higuita, o caminho do escorpião. Eu recomendo para você, não só para você que gosta de futebol, mas você que gosta de um bom filme, um bom documentário. Higuita, o caminho do escorpião é perfeito para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu já falei em outros vídeos, eu não sou crítico literário, eu não sou cinéfilo, eu não sou naranja. Eu só sou um curioso que quer passar boas dicas para vocês. Próximo vídeo do canal, uma virada de chave. Vamos falar do meu Volta Redonda, vamos falar do seu centroavante que está brilhando. O centroavante Ítalo. Está jogando muita bola, sim? Muita bola e mais um pouco. E uma coisa eu garanto para vocês. Vai ser um vídeo desafiador para fazer, que nem esse daqui. Mas vou ter o enorme prazer de fazer e mostrar para vocês inscritos e você que está aqui pela primeira vez no canal. Um abraço, fique com Deus e assista e guita o caminho do escorpião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma